Heitor Braga, Uberaba, Minas Gerais. Qual sua perspectiva frente aos novos desafios em Montreux e no Grand Prix em agosto? Ah, são boas, né? Acho que o grupo todo tá renovado, né? A gente não tem umas jogadoras que estavam ano passado aqui, mas o grupo todo jovem, meninas jovens, acho que pro Montreux, assim, primeiro campeonato que a gente vai ter agora, vai ser gostoso pra gente viajar, todo mundo começar o ano bem, né? E o Grand Prix, que é uma competição mais longa e mais difícil ainda, que a gente tem que buscar, né, pra tentar, acho que é o oitavo campeonato nosso, né? Vai ser legal, as perspectivas são boas. E a próxima, Larissa Lucena, Jardim do Ceridó, Rio Grande do Norte, ó. Dani, nos momentos difíceis de um jogo, o que você faz para se manter concentrada e reverter a situação? Bom, eu, particularmente, eu gosto de jogar mais solta, rindo, me divertindo, assim, que eu acho que eu consigo trabalhar melhor, né? Mas eu procuro tentar vetar tudo que está fora, assim, até as jogadoras mesmo, quando ficam falando, vibrando muito, eu procuro não vibrar muito, vibrar mais contida, sempre, lógico, vibrando com elas, mas muito particular, assim, pra não poder distrair muito, ainda mais se o jogo for difícil, né? É bem complicado, pra você sair do jogo é muito fácil, ainda mais levantadora, que tem que estar sempre concentrado, sabendo quem está no jogo e quem não está. Então, eu procuro sempre estar controladinha ali, não vibrando muito, né? Então, acho que isso é o... pra mim é o que dá certo, né? E a próxima é a Ana Paula, de Belém, de Pará. Dani, como você conseguiu agostar... como você começou a gostar do vôlei e o que te motivou a seguir carreira profissional? Então, comecei a gostar de vôlei devido a uma bolsa de estudo que eu consegui no colégio e eu fazia natação, eu cresci na nadadora, é meu sonho, e acabou que eu parti pro vôlei nisso e fui gostando aos poucos, assim. No começo eu fugia muito de treino, mas acabou que eu fui gostando, fui gostando, participando de campeonatos, vi aqui uma competição em coletiva, assim, com 12, 15 pessoas, era muito mais divertido. E acabou que hoje eu estou aí, graças a Deus, profissionalmente. É isso. Valeu! Amén.